A Anny perguntou, Gi, eu não gosto de palestras onde o palestrante usa slide para falar, porque eu tenho a impressão que ele não está no comando do assunto, e até por isso eu não uso. Tem algum problema? Tem problema. Vou te explicar por quê. Como eu falei há pouco, nós temos vários canais de comunicação, em especial a gente usa três na comunicação, visual, auditivo e sinestésico. O público que for visual e você não usou slide, você deixou de gerar uma conexão a mais com eles. Então, se você tem uma ferramenta para gerar uma conexão a mais, por que não utilizar? Agora tem uma coisa. Presta bem atenção. Não é qualquer slide. Não é ficar lendo slides. Inclusive, isso é um erro. O slide é um recurso para dar ênfase naquilo que você fez. A aula 6.7 do Efeitual eu falo e eu mostro como eu crio os meus slides. Eu vou te dar aqui três dicas. Primeira, pouco texto. Segunda, imagens. Terceira, animação e transição na construção do seu raciocínio. Quem manda no raciocínio da pessoa é você. Então, conforme você vai soltando a informação, a hora que você quer soltar. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais conectada com você. Você gera estado de flow. Estado de flow é quando a pessoa perde a noção do tempo passar. Combinado? Então, pode aplicar. Vai dar certo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho